Hoje com o pastor Joseph Prince Vamos direto a palavra João capítulo 1 verso 17 Um dos meus favoritos Se não favorito o verso da Bíblia E eu tenho muitos versos Favoritos, e você? Olhe para a pessoa que está Ao seu lado e diga, sabe, eu acho que Hoje vamos receber bastante nas próximas Três horas Sua fé não é forte o suficiente, somente três Ok, pois a lei foi dada Por Moisés, mas graça e verdade Vieram por Jesus Cristo Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo, então a lei foi dada Por um servo A graça e verdade vieram Pessoalmente por Jesus Cristo Vir é uma coisa Muito pessoal, certo? Podemos enviar o presente pelo Amazon Uma propaganda grátis Não que eles precisem disso Podemos enviar o presente, certo? Amém? Mas é diferente quando você Vai e visita Vai pessoalmente A lei foi enviada De uma certa distância Com limites ao redor do Sinai Deus disse Não se aproximem Porque até mesmo Se o animal tocasse no monte Morreria Não se aproxime Para não morrer A graça é verdade Não é como se Deus dissesse Pode vir Mas era Deus indo Deus veio em carne humana E viveu entre os homens Amém? Graça e verdade Vieram por Jesus Cristo É muito claro A lei exige Justiça Do homem falido Pecador A graça Imparte a justiça Ao homem Amém? Então A graça Fala de provisão E a lei Fala de exigências Você está debaixo de qual? Ok A graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo Então há uma diferença Muitas pessoas citam O antigo testamento E dizem que é isso Que devemos crer Como olho por olho E dente por dente Até Jesus disse Ouviste falar Antigamente Olho por olho Mas eu vos digo Amai os vossos inimigos Amém Amém Faça o bem Para quem te odeia Dê lugar a ira A Bíblia diz A vingança é minha Diz o Senhor Se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Amém Dê lugar a ira Se você mesmo For o vingador Certo Te digo Você vai se ferir A pessoa vai se ferir Mas se Deus é o vingador Talvez aquela pessoa Vai se converter Amém Senão Deus vai te defender Amém Então não seja um vingador A Bíblia é tudo diferente Fala sobre a graça Igreja Não é sobre Quem está certo Ou quem está errado É sobre Na verdade Graça Não é mais sobre O que é justo Amém Deus é muito bom Amém Porque não podemos Amém Glória a Deus E essa é a essência Do sermão da montanha Que Jesus Cristo pregou Sobre Deus Sendo muito bom Amém Então A lei A lei Diz Eu não De forma alguma Esquecerei os seus pecados Mas visitarei os mesmos Até a terceira E a quarta gerações Uau E muitos Ainda pregam isso Mas A graça diz Não me lembrarei mais Dos seus pecados Amém Então houve mudança Porque A cruz mudou tudo E olhando para os cristãos Evangélicos Hoje Eu penso Será que nós entendemos isso? Será que entendemos realmente? Porque As pessoas ainda defendem a lei Eles continuam dizendo que Alguma coisa Como As pessoas que falam Estar sob a graça Estão dizendo que você pode Beber em pecado Por que que Um mais um Tem que ser Dez Por que tem que ser assim? Deus age diferente Amém O jeito de Deus é assim Um mais um é um Marido e mulher Se tornam um Aos olhos de Deus Amém Está me ouvindo? Serão uma só carne A economia de Deus É diferente da do homem Por que é então Que isso acontece? É como se o diabo Tivesse nos enganado Então temos Essa interpretação Graça e verdade Perceba Graça e verdade Não pode ter só a graça Tem que ter verdade E eles tentam separar A graça da verdade Mas é uma dicotomia E essa dicotomia Neste verso Não é sobre a graça E a verdade somente Mas sim a lei Por Moisés E graça e verdade Por Jesus Você viu isso? O contraste está ali A graça e a verdade Estão do mesmo lado Quando Jesus falou Para os judeus Daquela época Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Ele falava a pessoas Que conheciam a lei Conheciam a lei Desde 4 ou 5 anos de idade Desde pequeno Aprendiam a torar Desde muito pequeno Por isso conheciam a lei E Jesus disse Conhecereis a verdade Mas não era a verdade Sobre a lei Não era a verdade Sobre os 10 mandamentos Mas a verdade Sobre a graça Se quiser guardar a lei Você tem que guardar Toda ela E se você pensar Muito bem E disser que guardou Toda a lei Deve guardá-las No coração Porque não é suficiente Que você Não roube Do seu vizinho Mas não deve Comissar a sua esposa Não deve Comissar Seu carro Não deve Comissar Sua casa Não deve Comissar O seu salário Não pode Desejar Que o seu nome Seja Jack Ma Não podemos Comissar O problema é que E foi isso que Paulo Falou em Romanos 7 Ele cobiçou E este era O último mandamento O último dos 10 é Não devemos Comissar Como saber Se cobiçamos Talvez você Tenha até guardado O resto Mesmo que o homem Não cometa adultério Não quer dizer Que ama a esposa Mas sobre a graça Por ela você consegue Amar Porque sob ela Você recebe amor Deus nos ama E nós amamos Porque ele nos amou Primeiro Amém Então aqui a dicotomia É entre a lei E a graça e a verdade A graça e a verdade É somente um É como água E molhado Também é um Não se separa Molhado da água Oi Certo Toca na água Toca molhado Certo Eu toco Lawrence Pastor Lawrence Eu toco músculos São um Eu toco Pastor Henry Eu toco Sabedoria Amém Eu toco Pastor Mark Ele ri Eu também Amém Então Graças e verdades São um Como se dissessem Pão Amanteigado Sabe É pão com manteiga Pão com manteiga O que é Pão com manteiga Graças e verdades Estão juntos Um Não tente separá-los E a ideia Entre aqueles Que separam A graça e a verdade É que a graça É perdão A graça É bondade Mas verdade É exigência de Deus Não Absolutamente Não é um ensinamento Aqui Você está separando O que Deus uniu E Deus disse O que Deus uniu Não separe o homem Amém Agora Quero compartilhar Com você O que os meus amigos Em Israel Crentes messiânicos E eu também tenho Um amigo Cujo pai É bem da verdade Um erudito Da Bíblia Ele tem na verdade Um galpão Cheio de Bíblias Que ele imprimiu Tive o privilégio De me assentar com ele Antes dele morrer E ele me falou A cerca de um homem Chamado Delit Um erudito do hebraico Quando chegou a época Quando queria Um novo testamento Em hebraico Certo E este homem Ele imprime Todas essas Bíblias Em hebraico O novo testamento Em hebraico Eu tenho uma cópia E eu perguntei A este senhor O que ele pensava A respeito deste verso E o que ele queria dizer No hebraico Eu também o perguntei Sobre a graça O que a Bíblia Falava sobre graça E verdade Que vieram para Jesus Cristo Ele disse Resed Vé Que é sempre em hebraico E De conjunção Resed Vé Emed Emed é Verdade Algumas pessoas Têm esse nome Hebraico para a verdade Resed Graça Vé Emed Ou seja Resed é graça Isso é lindo Logo eu tive Uma revelação No meu espírito Porque Agora se explica Por que Nivei diz No verso que diz Sua misericórdia dura Para sempre De Davi No antigo testamento No salmo que diz Suas misericórdias Se renovam a cada manhã Sua resed Se renovam a cada manhã Sua misericórdia Nunca falha Sua resed Nunca falha Sua bondade Só que A NVI traduziu tudo Para amor Dizendo Seu amor Nunca falha E Nós sabemos que As versões antigas Traduziram isso Para misericórdia Amém Algumas novas traduções Estão traduzindo Para lealdade Então temos pessoas Que na verdade São tradutores profissionais E eles estão corretos Mas essa palavra Idelite é um erudito Do hebraico Certo Idelite disse Que é a palavra graça Por isso A graça e verdade Se manifestaram Em Jesus Cristo Eu quero responder Uma pergunta É verdade que Graça é Também interpretada Como a bondade de Deus Todas as suas promessas E todas as coisas boas Que acontecem Por causa do amor de Deus Mas a verdade É exigência de Deus A verdade Vão te falar a verdade Temos essa ideia De uma forma negativa Certo Eu vou dar um exemplo De como Rasset Be'emed É usada no Antigo Testamento Para entendermos Então se eu ler isso No Novo Testamento Hoje Certo Eu diria Torá foi dada por Moshe Mas Rasset Be'emed Vieram Por Yeshua Hamashia É assim que leríamos O Novo Testamento Olha Rasset Be'emed Diga agora Rasset Be'emed Então vamos ao Exemplo E eu Estava lendo este verso Eu creio que o ano passado E de repente Então Este verso Pulou em cima de mim E fiquei tão feliz Porque Deus me deu uma resposta Certo Para aqueles que ensinam Que a graça é verdade Dizendo que a graça Fala do amor de Deus E a verdade Fala da exigência de Deus E essa é a ideia Que eles apresentam Ok Mas aqui temos a história de O rei Saúl E Jônatas E os seus dois filhos Foram mortos No Monte Gilboa Uma história triste Vamos falar sobre isso E o que aconteceu Foi que Os filisteus Tiraram a cabeça Deles E levaram seus copos Para Bet-San Muitos estiveram ali O lugar chamado Bet-San Certo Então Penduraram seus copos Nas paredes Do palácio de Bet-San E a história Nos revela O que a Bíblia diz Que Os homens de Javes de Ileade Que é hoje a Jordânia Depois do rio Jordão O povo de Javes de Ileade Ouviu sobre isso E a noite Eles passaram Pelo rio E subiram As As paredes E desceram Os corpos de Saúl E seus filhos Eles deram Um sepultamento digno E Até mesmo Queimaram os seus Corpos E enterraram seus ossos Debaixo de uma árvore Uma história triste E Davi Ouviu isso Homens de Judá Falaram a Davi Que o povo de Javes de Ileade Fez isso E olha bem o que Davi então disse Aos homens de Javes de Ileade Então enviou Davi mensageiros Aos homens de Javes de Ileade Para dizer Bendito sejais do Senhor Que fizestes tal beneficência A vosso Senhor A Saúl E os sepultastes Beneficência aqui É recebe Agora Olha isso Foi isso que pulou Para cima de mim O Senhor me deu de presente Sabe Porque ele sabe Que eu estou pregando Ele sabe O que eu passo E diz Agora pois o Senhor Use convosco De beneficência E fidelidade Isso é Resed veemed No hebraico Agora pois o Senhor Use De beneficência E fidelidade Eu também Vos farei este bem Por quanto Fizeste este bem O que ele estava falando A eles Ei Vocês fizeram uma coisa boa Mostraram bondade Sabe o que eu vou fazer Eu Desejo Que o Senhor Os retribua Com bondade E fidelidade Quer dizer Que Deus vai dar Bondade E julgamento Olha É isso Quer dizer Não parece assim Quer dizer Resed veemed É boa notícia A verdade está ali Emed Verdade O Senhor Mostre graça E verdade A vocês Não somente a graça Mas verdade Então a verdade ali Não é exigência Não é julgamento Graça verdadeira Que o Senhor Mostre a graça Verdadeira Nada além Da graça Verdadeira Resed veemed Que o Senhor Lige o seu carro Com adesivo De Rasset Sabedoria Quando falamos De Rasset E sabedoria Ok E se alguém te perguntar Assim O que é Rasset Certo Você pode contar Essa história Que eu vou compartilhar Com você Ok Se tiver tempo Se tiver um restaurante Ok Agora Quero te mostrar A história De Davi E como Rasset Foi De importância vital Para sua vida Junto com a família De Saúl E Jônatas E vamos ver Como que essa Aliança funciona Deus opera Com alianças Eu disse Deus opera Com aliança A razão Por que tudo está Mudando no Oriente Médio Especialmente em Jerusalém É por causa de alianças Há mais ou menos Cem anos Atrás Ninguém queria saber De Jerusalém Ninguém queria saber De fato Mark Twain Ele até passou Por Israel Naquela época O chamavam de Palestina Passou por Israel E ele disse Que não era nada Senão um lugar Abandonado por Deus E cheio de malária Destruição Em todo lugar Como alguns Aglomeramentos De pastores Beduínos E também Alguns pastores Judeus Também alguns Árabes Ali Mas um lugar Onde ninguém Queria viver Isso foi bem No início Dos anos 1900 Por dois mil anos Mas agora Preste atenção O mundo está De olho No Oriente Médio Alguém me perguntou Sobre o fim dos tempos E eu disse Me diga Se o fim dos tempos Não está próximo Quando o mundo inteiro Está de olho No Oriente Médio Amém Então nós voltamos A História da Aliança Quando Deus E o que acontecia Era que nós Atravessaríamos Os dois Ok E eu iria para o seu lado E ele iria para o meu lado Agora ele tomou meu lugar E eu tomei Seu lugar Foi o que Jesus fez Com todos nós Pecamos contra Deus Merecemos julgamento Merecemos o inferno Quando você diz Eu não mereço Isso Olhe de forma diferente Porque merecemos o inferno Amém Mas ele veio para o nosso lugar E Nós tomamos O seu lugar Seu lugar de aceitação Com Deus Seu lugar de favor Seu lugar de De grandes bênçãos Amém Paz Alegria verdadeira Cheio de glória Vida abundante Tomamos seu lugar Agora Tinha que haver sangue Muito sangue derramado Uma aliança de sangue Nada era Tão forte Como uma aliança de sangue Olha o que aconteceu Quando Abraão Colocou os pedaços ali Encontramos isso em Relatos em Gênesis 14 Gênesis 15 E até o 16 Para entender tudo O que aconteceu foi Deus queria fazer aliança Mas Depois que os animais Foram divididos em pedaços Por Abraão Ele os cortou As aves do céu vieram E eles espantou Tentando pelos seus próprios esforços Para manter aquela aliança Aquelas aves representam Espíritos malignos Jesus falou disso Nas parábolas As aves do céu E mais tarde Deu a interpretação com Demônios O diabo Certo Deus não gostou disso Ok E o fez dormir Ele não precisa de esforço humano Quando faz uma aliança Quando ele dormia A Bíblia diz Que ele teve uma visão E viu o que acontecia Muitos de nós dormimos E ainda vemos O que está acontecendo Não é um sono profundo Acontece com você Certo E ele dormia E viu o que estava acontecendo E a Bíblia diz Que um forno de fumaça apareceu E também Uma tocha de fogo Uma tocha de fogo apareceu Que passou ali Certo Os meus irmãos índios Vão até gostar Da ideia de que Um forno De fumaça Que é chamado de Tanur No hebraico Tanur E os índios Têm o Tanur Ok Um forno de fumaça E eles colocam Madeira embaixo Colocam madeira Para cozinhar Colocam a madeira ali No Tanur Certo No hebraico É a palavra Tanur E a palavra Tanur Se transformou Nos países Como a Índia E tudo mais E em outros idiomas Semitas Ali então Tinha um Forno de fumaça E uma tocha De fogo Escute bem Fumaça Nuvem Fala sempre de Deus o Pai No Antigo Testamento Certo Jesus disse Eu sou A luz do mundo Então Deus o Pai Deus o Filho Fizeram aliança Jesus é apresentado Em Abraão Ele nos representa Hoje eu e você Somos descendentes de Abraão Certo Então se eu Fizesse uma aliança Com Deus Certo Acabaria antes do dia acabar Sabe quem é o mais fraco Deus pode manter a aliança Mas eu não consigo Eu a quebro E olha bem que aqueles pedaços de animais Tipificavam Ou eram sinais Que contam uma história Que se você quebrar E anular uma aliança Que Deus faça conosco O que fizemos com os animais Corte no meio Ok Então o homem pecou E Jesus tomou o lugar do homem Por isso A cruz Ok Ali fala então Da Hased Graça Ou seja Se eu quebrar a aliança Me torno beneficiário Abraão estava dormindo Foi beneficiado Ele não fez nada Mas Jesus foi o seu representativo Está ouvindo Como Davi e Golias Davi representava Israel Sua vitória Era a vitória de Israel A vitória de Golias seria A vitória dos filisteus Representativamente O que aconteceu foi que Passaram Ok Deus o pai Deus o filho Deus o filho vem pra cá Deus o pai foi pra lá Deus o filho tomou o lugar de Abraão A responsabilidade é dele Ou seja Tudo de bom que ele tem Pertence a nós E as coisas ruins Todas As acusações e pecados Que merecemos Caem sobre ele Ele é responsável Só Deus pra planejar isso Porque Deus nos ama Isso é Hased Isso é graça Muito obrigado Glória a Deus Então sabemos de Uma história escrita por Charles Trombro Que viajou Na verdade O mundo inteiro Pesquisando costumes diferentes E em diferentes lugares Até mesmo nas selvas Da América do Sul Em diferentes lugares Até na África Para ver Como Pessoas até consideradas Primitivas Que na época Também tinham Alianças Tinha uma aliança Entendiam alianças E geralmente Tinha derramar de sangue Ou experimentava o sangue Ou fazia um corte O outro fazia um corte Juntavam as mãos Juntavam os braços E agora O que pertence a ele Pertence a mim O que pertence a mim Pertence a ele E se eu precisasse De dinheiro Eu diria Onde está a bolsa Amém Se alguém te atacasse Estaria me atacando Este é um relacionamento De aliança Amém Vou falar isso Com gentileza Então Você vai entender Não quero ser cruel aqui No casamento Escute bem A virgindade é importante Porque Devemos ensinar As crianças Que é uma aliança Não pode dar Para qualquer um No primeiro ato De intimidade Tem derramamento De sangue Foi feito Para ser uma aliança Um sinal de aliança Agora Não há condenação Porque se você Perdeu este dom Deus pode restaurar O espírito de virgindade Amém Mas as nossas filhas Precisam ouvir isso Não é uma coisa Tão simples Ah eu estou agora Com um parceiro Então Na semana que vem Eu tenho outra pessoa E você não entende Que se pegar um pedaço De papel E colocar cola No outro pedaço De papel E une os dois Deixa por algumas horas Depois volta E tenta separá-los Não dá Quando deita com alguém Você recebe Um pedaço Da sua vida O espírito E não estava deprimido Antes Agora está É por isso Sabe E O que eu estou dizendo É que sexo é tão lindo E é Mais profundo Do que físico É corpo Homem e espírito Ok Agora Vamos A história De Davi e Jonatas E o que aconteceu Foi que depois De ter matado Golias Ele cortou a cabeça dele Certo E eu digo Que é importante Cortar a cabeça E ele Pegou a cabeça De Golias Agora imagine Por um momento Esse garoto De 17 ou 18 anos de idade Diante do rei de Israel O rei Saul Que naquela época Não era exatamente Um bom rei Não era exatamente Um rei que seguia a Deus Mas seguia o seu próprio coração E quando ele Foi escolhido Para ser rei Não conseguiam encontrá-lo Estava se escondendo Um profeta então veio E falou ao povo Onde ele se escondia Não queria se tornar um rei Parece que Ele se sentia assim E O profeta Samuel Que sabia onde ele se escondia Quando foi escolhido Anos depois Disse essas palavras Para o rei Saul Quando eras pequenas Pequeno aos seus próprios olhos Deus não te exaltou Nunca se esqueça disso Quando eras pequeno A seus próprios olhos Não Te exaltou o Senhor Mas ele se tornou orgulhoso Pensou que as vitórias E tudo mais Era porque ele era muito grande Sabe Não se esqueça disso Foi o Senhor Quando eras pequeno A seus próprios olhos O Senhor te exaltou Então ele Se escondia E o profeta rebelou Onde ele estava E depois Muitos anos se Passaram Ele era agora O rei De Israel Então Esse gigante De 3 ou 4 metros De altura Que era Filisteu Veio E a Bíblia diz Que Saul era mais alto Do que todos Mais ou menos Da minha altura Certo Ele era muito mais alto Do que os homens De Israel Então quem deveria Lutar com Golias Ele Mas olha a fé Que ele tinha Quando ele era Um jovem rei Lutou em guerras E confiou no Senhor E o Senhor O dava vitórias Nós lemos sobre isso Mas agora Olha para ele Ele tinha posição Tinha o título Tinha altura Mas não tinha Aquela conexão Não tinha mais Contato com Deus Não tinha mais Fé no Senhor Não tinha aquela Fé viva Mas havia um garoto De uma cidade De perto Belém Que não era muito perto De onde estava a batalha Mas foi cumprir Uma missão Dada pelo pai E ele levou O pão da vida Para os irmãos O pai enviando o filho Amém Para onde? Para Israel Para os seus irmãos Amém Ele matou Golias Então precisamos Entender uma coisa A obra de Deus Vai ser feita Se você não mantiver A comunhão com Deus Ele vai encontrar alguém A obra não pode parar Sabe? Precisamos dele Ele não precisa de nós É um privilégio Ser usado por ele Ele escolheu nos usar Certo então? O fato é este Se você sabe Que há um lugar Para você E Deus te deu Então aquele lugar Não pense que você Não pode perder o lugar No momento que perdemos O contato com Deus Certo? Não perdemos a salvação Mas perdemos o lugar Em termos de ministério E um dia você olha Lá embaixo E diz para os netos Eu fazia isso Uma palavra triste Fazia Depois Alguém vai estar lá Cumprindo Aquilo Que você abandonou Não permita que isso Aconteça contigo Amém? Largue suas ambições pequenas Deus tem coisas maiores E ele diz O que você abrir mão por ele Você vai receber Cem vezes mais No final da batalha Ele ficou diante do rei Saul Com a cabeça de Golias E era muito pesada Porque ele era Um gigante de três metros Certo? Tuatau Isso é chinês Para cabeça grande Certo? Por alguma razão Algumas pessoas falam isso para mim Quando eu era pequeno Tuatau Cabeça grande Sem cérebro Ele carregava aquela cabeça E a bíblia diz que O rei Saul Na verdade Ficou muito alegre Ok? Mas depois Aconteceu algo com Jonatas Ele era filho de Saul Da família de Saul Ele olhou para Davi E a bíblia diz que as almas dele se ligaram E isso aconteceu Fizeram aliança Porque Jonatas amou a Davi Como a sua alma E tirou a sua capa Assim se fazia naqueles dias Certo? Ele tirou a sua capa O que quer dizer A minha posição agora é a sua Eu não fiz isso com o Lawrence Agora mesmo Porque eu acho que Na verdade é melhor Não mostrar os nossos músculos Mas E adeu a Davi Como também as suas vestes Até a sua espada E o seu arco E o seu cinto Sabia que Jesus na cruz Ficou completamente nu É uma figura de Assumir a nossa nudez Quem te disse que estavas nu? Deus disse para Os nossos Primeiros pais Quem te mostrou que estavas nu? E a bíblia diz que ele ficou nu Diante de uma legião De soldados Que fizeram muita zombaria disso Bateram nele E cobriram seu rosto Profetiza Quem é que te bateu? Fala isso agora Profetiza isso Você não fazia isso? Nos fale Ficou calado como ovelha Diante dos sossegadores Levou a nossa vergonha Por quê? Para sermos vestidos Você foi remido da vergonha Amém Ele pagou por isso Ele te remiu da vergonha Não importa o que você fez no passado Ele te remiu da vergonha Levante a cabeça Amém E dê glória a ele Amém Ele te remiu Glória a Deus Então Aleluia Houve uma troca Certo Recebemos a justiça Não se esqueça Davi era um pastor Que podia oferecer? Jônatas Filho do rei Saúl Um príncipe Vestia uma Capa Real Uma capa Agora olha a troca Eu tomo o seu lugar E você toma o meu lugar E a espada E a armadura Quando você está numa guerra Quem está te atacando Está me atacando Eu sou agora o seu irmão De sangue Irmão de aliança Você entende isso? O que aconteceu foi que A celebração foi muito grande O povo de Israel Perseguiu aquele inimigo E houve um tempo De grande celebração E quando Saúl Voltou ao palácio Ele voltou ao palácio E as mulheres Começaram a cantar Uma linda música Amém A canção mais ouvida era Saúl feriu os milhares Davi feriu Dez milhares E a sobrancelha De Saúl fez assim Você consegue fazer isso? Eu peço meu filho Para fazer isso Ele faz assim Alguns não conseguem Fazer isso Você é um deles Fique com inveja agora Então Saúl Saúl ficou assim Com algo no coração O que é isso? Inveja Uau Só me deram milhares Deram a Davi Dez milhares Foi o começo Da sua ira contra Davi Agora Um outro líder Com um grande coração Diria Deve ser assim Devemos levantar A próxima geração Amém Me alegro que Davi Está do meu lado Eu farei dele O meu braço direito Não é assim? Um bom líder Faria isso Mas um líder Ruim Inseguro Vai tentar Derrubar os outros Sabe Eu não posso Te ensinar tudo Diz o líder Tolo Porque um dia Você vai usar As suas armas E vai me ferir Pelas costas E eu vou ficar Aleijado Sabe? Não posso te ensinar tudo Eu te ensino Isso 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 E isso 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 Essa posição E o tigre Sabe? Tigre agachado O musculoso Lawrence É bem assim Ok? Mas não posso Te ensinar isso Isso É especial Está Reservado Um dia Você me ataca E eu ando Para trás Sabia? Esse tipo De mentalidade Que não pode Ensinar tudo Que Deus Te ensinou Para a próxima geração Esse é um líder Muito inseguro Eu disse algo Para a liderança Dessa igreja Quando Você envelhece Eu digo isso Seja qual for a posição Eu digo isso Não se sinta inseguro Quando um novo Líder Que tem os dons Que você Também tem E ele Está fazendo um bom trabalho E ele é mais jovem Não se sinta ameaçado Eu digo isso Seja um músico Ou líder do coral Eu sempre digo isso Lembre-se disso Eu não olho Para eles Eu olho para você E como você os treina Se você for bom Em treiná-los Eu direi Olha Precisamos dele Para ensinar muitos outros E o seu futuro Está seguro Mas Se você Começa a perturbá-lo Sabe Apontando os erros Isso reflete na sua liderança Você está Sabe Prejudicando A si mesmo E a igreja Ok Então Sucesso Como Um líder Que não está ficando velho Mas tem mais idade A Bíblia diz A Bíblia diz que Abraão Avançou em idade Não ficou velho Mas avançou em idade Ok Conosco é a mesma coisa Não estamos voltando Não existe Aquele efeito Benjamin Certo Mas estamos Sendo Renovado na mocidade É uma realidade bíblica Amém Se você crer em Deus Vamos levantar líderes E o tempo chegou Davi ia até a presença de Saul Quando ele estava oprimido E um espírito maligno Atacava Saul E o oprimia Um tipo de depressão E olha bem Tem na Bíblia De estudo de Young Diz que Um espírito de Trevas E tristeza Tristeza Vinha sobre Rei Saul E ele ficava louco E jogava lança Nas pessoas E tudo mais E hoje jogam Os seus Móveis E até a sua televisão Mas naqueles dias Ele lançava Lanças E Davi chegava E tocava Sua harpa E De repente O espírito maligno saia E Saul ficava Bem É por isso O momento do louvor E adoração Não é só um momento Para você se preparar Para a palavra Mas é um tempo De libertação É um tempo De liberdade É um tempo De adorar ao Senhor Amém Você não está Tornando Deus Maior do que ele já é Mas pode tornar Deus maior Na sua consciência Adoração Te beneficia É para Deus Deve ser focado Em Deus E não em você Mas traz benefício A você Por isso é bom Adorar ao Senhor Entendeu E Então O rei Saul De repente O espírito maligno Saia dele E ele ficava feliz De novo Mas quando a inveja Nasceu no seu coração Algo mais aconteceu Quando Davi começou A tocar Ele teve outra reação Ele pegou a lança Ele tinha inveja De Davi E tentou matá-lo E no filme Seria assim Davi encostado Na parede Seus olhos Estrelando Fulano de tal E assim começava A história de Davi O começo seria Uma lança Seria Assim E Davi Davi então Percebeu Que Ei Eu acho Que não estou Muito bem Mas ele estava Bem com as outras Pessoas Ele estava Bem com as outras Pessoas Se você olhar Aqui Diz o seguinte E saia E saia Davi Aonde quer que Saúl Enviasse Conduzia com Prudência Que significa Sabedoria E Saúl O pôs sobre Os homens De guerra E era aceito Aos olhos De todo o povo E até os olhos Dos servos De Saúl E a Bíblia diz Que ele teve Muitas vitórias Nas batalhas Contra os filisteus E os que iam com ele O amavam E a razão Para Saúl enviar Não era só porque Ele era um guerreiro Amém Um pastor guerreiro E Saúl disse isso E você vai ver Nas narrações seguintes Que ele queria A morte de Davi Pelos filisteus Ele o enviava Para ser morto Viu quanta maldade E um dia A Bíblia diz Que quando ele começou A lançar as lanças Davi então fugiu E se encontrou Com o profeta Samuel Em Ramá Eles foram Para um certo lugar Em Ramá E ficaram ali E Jônatas Foi se encontrar com Davi Vamos ver a história E Davi disse Usa pois De misericórdia Para com teu servo Ele falou para Jônatas Porque eu fizeste Entrar contigo Em aliança do Senhor Se porém Há em mim crime Mata-me tu mesmo Porque me levarias A teu pai Davi Era apenas Um jovem Certo E ele estava Muito preocupado Porque quem queria Matá-lo Era o próprio rei E depois Que ele Tinha conquistado Uma grande vitória Para o rei Davi ficou muito triste Dá para perceber Nessas palavras Por falar nisso Misericórdia Aqui é Resed Certo E ele diz Porque fizeste Uma aliança Do Senhor Ele sabia Que ele E Jônatas Tinha uma aliança Então Por que me levarias A teu pai Então disse Jônatas Longe de ti Tal coisa Porém Se de alguma forma Soubesse Que já este mal Está inteiramente Determinado Por meu pai Não tu revelaria Eu Essa é a promessa Que Jônatas Fez a Davi Se eu souber Que meu pai Quer fazer algum mal A ti Qualquer coisa Eu vou te falar Isso nos mostra Que a aliança É mais forte Que um relacionamento Natural Certo Por isso a Bíblia diz Que há um amigo Mais chegado Do que um irmão Há um amigo Mais chegado Do que um irmão Uma certa vez Meu filho falou assim Para mim Você só tem uma palavra Uma vez Por dia Uma palavra do Senhor E o que ele me disse Recentemente Quando eu perguntei Alguma palavra do Senhor Sim Ele manda dizer Sou seu amigo Amei isso Amei isso Porque A aliança de amigo É mais forte Do que de irmãos A Bíblia diz No livro de provérbios Que há um amigo Mais chegado Do que um irmão O nosso Senhor Jesus É o nosso Senhor Jesus Amém Mas ele também É o nosso irmão Mais velho Amém Então aqui estamos Falando sobre A conversa de Jônatas E Davi Mais em frente O Senhor faça assim É Jônatas Falando com Jônatas Outro tanto Falando de si mesmo Que se aprover Ao meu pai Fazer-te mal Também tu farei saber E te deixarei partir E irás em paz E o Senhor Seja contigo Assim como foi Com o meu pai E o que aconteceu Foi que Havia um festival Que estava vindo Da nova lua E Davi Sempre comia Com o rei Porque ele também Era o seu escudeiro Sabe Ele era Convidado Para se assentar Naquela mesa Que era o costume Ele fazia isso Mas agora Esse homem Ficou louco Sabe E ele Estava com amargura E também inveja De Davi E tudo mais E ele sempre Tinha uma lança Por perto Davi tentava Encontrar uma desculpa Para não ir Para aquela festa Davi disse a Jônatas Por favor Sabe Me avisa Se durante essa festa Você está lá Conversando com o seu pai Essa festa Era de alguns dias Três dias E ele disse Antes de eu ir No primeiro dia Você fala com o seu pai Vê se ele está bem Certo Me deixa saber E então Isso era triste Preste atenção nisso Vou te dizer uma coisa Agora mesmo Davi representa Deus Nessa história Deus está Usando essa história Verdadeira aqui Que aconteceu Certo No antigo testamento Ele fez isso Porque existe aqui Uma mensagem Para todos nós Davi representa Deus Jônatas Representa Jesus Que veio Para se tornar Um homem Ele veio Como homem Ele participou De uma família Humana Saúl Representa A humanidade Nós pecamos Certo Ok E Jesus Veio Da família De Saúl Ele veio Como um homem Entendeu Ok Davi aqui Representa Deus E eles tinham Uma aliança Que falei Agora mesmo Você está entendendo Agora quantos Concordam Que muitos de nós Estamos loucos De uma certa maneira Alguém definiu Insanidade Fazer a mesma coisa De novo De novo E esperar Um resultado Diferente Sabe que realmente Quando nós Fazemos coisas Aos nossos corpos É uma forma De insanidade Se você está usando Drogas Que sabe Que não são Boas Para você Eu não estou Falando de medicamento Mas usa drogas E sabe que isso Não é bom Talvez você Está viciado Mas é uma forma De insanidade Que você Sabe Que é errado Mas não consegue Ou você não quer É uma forma De insanidade Certo Todos nós Toda a humanidade Não estamos Com a cabeça No lugar E nós Ficamos ali Julgando Quando a cabeça Está assim Falamos na Bíblia A Bíblia está cheia De contradição Você já leu isso? Cheia de contradições Estamos julgando Até Deus Ah, se Deus Se Ele é Deus Deveria 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 Não deveria Deixar isso acontecer Porque isso é errado Sim, é errado Como sabe O que é certo e errado Você é um ateu Por que isso é errado Se você é um ateu Nada é errado Nada é certo Só depende Do que quer fazer E se você Diz que Deus Na verdade é mal Deveria também dizer Que há um bom Se há mal Há bem Morais que transcendem Vem do ser que transcende Ok? Então vamos De volta a isso Agora Agora nós que somos Da casa de Saúl Estamos destituídos Da glória de Deus Você entende isso? Jesus veio como Um presente de Deus Jônatas quer dizer Presente de Deus Amém? Ele veio viver Entre os homens Para morrer Como homem Então A Bíblia nos diz Que Ele se assentou Davi não estava lá E Saúl estava Com a lança na mão Olhando para o lugar Vazio de Davi Estou olhando para Davi Que está sentado ali O lugar vazio De Davi E ele Está com a lança Na mão E pergunta Seu filho Onde está Davi E Jônatas tenta Explicar E Saúl então Teve essa reação Olha bem Vamos ler o texto Então se acendeu A ira de Saúl Contra Jônatas E disse-lhe Filho da mulher Perversa e rebelde Não sei porque Ele disse isso Não sei eu Que tens escolhido O filho de Jessé Para a vergonha Tua E para a vergonha Da nudez De tua mãe Porque todos os dias Que o filho de Jessé Viver Falando de Davi Sobre a terra Nem tu estará seguro E nem o teu reino E isso é verdade Certo Ele sabia que Davi Seria o rei Certo Mas Ele queria matar Davi E disse Traz-me-o nesta hora Porque é digno de morte Então respondeu Jônatas a Saúl Seu pai E lhe disse Porque há de morrer Que tem feito Quando eu li isso Prestei atenção Nessa palavra Por quê O que tem feito Que mal que ele fez Quem disse isso O que Que ele tem feito Que mal que ele fez Quem disse isso Ponce o Pilatos Ele falou isso Para o povo Os líderes De Israel Por quê Que mal ele fez Que mal ele fez Então Saúl Atirou-lhe Com a lança Para o ferir Até mesmo Seu próprio filho Ele escapou Lógico Mas Jônatas sabia Que o seu pai Tinha determinado Matar a Davi Por isso Jônatas todo Encolerizado Se levantou da mesa E no segundo dia Da lua nova Não comeu pão Porque se magoava Por causa de Davi Porque o seu pai O tinha humilhado E no segundo dia Naquela festa Eles tinham que comer Celebrar Mas ele não quis Certo? Pois o seu pai Tratou O seu amigo Seu irmão de aliança Com humilhação A Bíblia A Bíblia então diz Que ele foi para o campo Na manhã seguinte E levou o seu escudeiro Um jovem Que não sabia de nada Davi se escondia Atrás de uma rocha Perto da floresta Jônatas pegou Três flechas E atirou O mais longe possível As flechas E gritou Vá! E o jovem pensou Que era para ele Vá! 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 Vá adiante! Vá em frente! Não pare! Rapidamente! E o jovem Corria rápido Para as flechas Era uma mensagem Para Davi Creio que havia Lágrimas Nos olhos De Jônatas Porque seria Uma das últimas Vezes Além da última Quando viu Davi E a Bíblia diz Que Depois que o escudeiro Retornou Ele falou O jovem Volta para Para a casa Depois disso Davi veio E ele então Pôde ver Davi E aqui está O que ele disse Ele disse a Davi Vá em paz O que nós temos jurados Ambos em nome do Senhor Dizendo o Senhor Seja entre mim E ti E entre a minha descendência E a tua descendência Perpetuamente Então se levantou Davi e partiu E Jônatas Entrou na cidade Eles se encontraram Mais uma vez Vamos ver a história Olha bem E Davi Permaneceu no deserto E Saúl Buscava todos os dias Porém Deus Não entregou Nas suas mãos Vendo pois Davi Que Saúl Sair a sua busca Termaneceu no deserto E agora vem A última vez Que se encontraram Então se levantou Jônatas Filho de Saúl Foi para Davi No bosque E confortou A sua mão em Deus E disse-lhe Não temas Que não te achará A mão de Saúl Meu pai Porque tu reinarás Sobre Israel Eu serei contigo O segundo O que também Saúl Meu pai Bem sabe E ambos fizeram Aliança Perante o Senhor Davi ficou no bosque E Jônatas Voltou para sua casa Olha bem O que foi dito O que Jônatas disse Que o Senhor seja Entre mim E ti E os nossos descendentes Nossos descendentes Ou seja Os descendentes São Parte do Benefício da aliança Jesus fez a aliança Nós somos Os descendentes Somos a semente Somos a semente De Abraão Na verdade Nós somos Diferente das pessoas Do mundo Percebeu isso? Gostando você ou não Vão nos tratar diferente Porque nós somos Somos um povo de aliança Amém Eu quero Te dizer isso Escute bem Eu estive lá No monte Onde a batalha Com os filisteus Aconteceu No monte Gilboa Entre Saúl E os filisteus Pelejaram Saúl morreu ali Ok E os seus três filhos Também morreram E Jônatas morreu Quando a notícia Chegou a Davi Que Jônatas tinha morrido E Saúl tinha morrido Ele chorou por ambos Ele disse Como caíram os valentes Mais ligeiros Do que as águias Mais fortes Do que leões Há ornamento de Israel Nos teus altos Foi ferido Como caíram os poderosos Vós montes de Gilboa Nem orvalho Nem chuva Cai sobre vós Sabia que por muito tempo Há uma parte Do monte Gilboa Eu posso te mostrar Que até agora Não há Vegetação Certo? Vimos isso Foi essa parte Que Davi amaldiçoou Porque foi ali Que Jônatas E Saúl Caíram Mesmo o rei Saúl sendo Um Malvado Para Davi Sabe Ele procurava Matar Davi De tão malvado Que era Davi o chama De ungido Do Senhor E chorou E chorou Chorou E a notícia Veio Para os homens Que estavam no palácio Em Jibeá Já estivemos também Em Jibeá Certo? Onde O palácio Não está totalmente Descoberto Há uma casa ali Onde o palácio Deveria estar Naquela época Certo? Monte Jibeá É um monte Com ruas Por este lado Então a notícia Veio Para a família Filha de Saúl O rei Saúl morreu O rei Saúl morreu No monte Gilboa Então todo mundo Ficou em pânico Eles começaram A correr E pegar Algumas coisas E Jônatas Tinha um filho Vamos ler a história Segundo Samuel 4.4 E Jônatas Filho de Saúl Tinha um filho Eleijado de ambos os pés Era da idade De cinco anos Eu paro nessa leitura E logo penso No meu filho Que tem cinco anos Eu entendo muito bem Eu pensava que era Um bebê Que ela estava carregando E não era Se pegar o meu filho Ele vai entender A notícia veio Corram Fujam Correr de quem? Tinham que correr de quem? Os filisteus Não iriam entrar Até o território de Israel Ainda havia Davi e o seu exército Então por que eles Estavam correndo? Correndo de Davi Porque Davi sabia Que agora existia Uma oportunidade Para reinar Certo? Mas ele pensava assim? Não Davi não era assim Veja Todos No palácio de Saul Não viram As lágrimas de Davi Não viram Eles nunca O Viram Chorar E dizer Os valentes de Israel Caíram Ah Jônatas Ah Saul Morreram Como homens Cujos escudos Não foram ungidos Com óleo Chorou por eles E amaldiçoou aquela montanha Eles não viram isso O mundo também Não vê isso Pensam todas as coisas Sobre Deus Mas não o conhecem bem Não veem as lágrimas De Deus Eles não veem como Ele tenta alcançá-los Como Jesus chorou Sobre Israel Eles não entendem Que Deus é um Deus De compaixão Que os ama tanto Amém Sim ele é um Deus justo Mas já fez provisão Para que a sua justiça Já fosse satisfeita Pela cruz de Jesus Cristo Amém E ele quer que os homens Voltem para ele Amém Então Alguns não sabem isso Há uma mentira Um evangelista Mentiu para eles Dizendo que Sabe E eu creio que Eles creram nisso Eles creem de forma errada E pregam de forma errada Dizendo Corram Davi está chegando Deus está chegando Em alguns lugares Falam para os seus filhos Não façam isso Porque Deus não gosta disso Deus não vai te amar assim O papai noel Está vendo tudo Melhor se comportar Ele sabe quem é bom ou mal Certo Não faz sentido Joga fora Destrua Tudo isso Amém Porque Alguns pensam Que o papai noel Representa Deus E o mundo Crê de forma errada Em Deus E o pequeno Pequeno Mefi Bozete Olha o que a bíblia diz A sua ama o tomou E fugiu A sua ama o tomou E fugiu Com 5 anos de idade Apressando ela a fugir Sabe Lawrence Eu estava pensando Naquele lugar Com aquela descida Acho que foi Ali que ele caiu A ama caiu Ele caiu E a bíblia diz Que apressando-se Ela fugir Ele caiu E ficou coxo O seu nome era Mifi Bozete Olha Eruditos do hebraico Dizem que há duas maneiras De interpretar Esse nome Mifi Bozete Bozete quer dizer vergonha Isso é fato Mas Mifi Pode significar Respirar vergonha Ou Exterminar vergonha Ok Respirar vergonha A humanidade vive assim Respiram vergonha O que eles falam Até sobre eles mesmos O que eles fazem com a vida Aceitaram esse tipo de vida Acham que isso é bom Acham que essa é a vida Quando vem algo nobre Algo divino Algo maravilhoso Por isso nós amamos ver O pôr do sol Porque sabemos que Quem poderia criar Tanta beleza Tanta maravilha Tanta coisa colorida E linda Nossos corações descansam Isso não é Um produto da evolução A terra está no lugar certo Que deveria estar Só algumas milhas Não muitas milhas Algumas milhas mais perto Queimaríamos E algumas milhas mais distante Nós congelaríamos Está no lugar certo No princípio Deus Criou os céus e a terra Então A humanidade Sempre pensa que Deus Está pronto para punir Pronto para castigar É o que eles pensam É por isso que eles escrevem Coisas que são amargas Contra nós Dizem que temos Mente fechada E olha bem Na verdade Saiba Se Jesus é Quem ele disse que é E eu creio que ele é Quem disse que ele é Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Então Não há outro caminho Oi Se estiver sofrendo de malária E eu tenho Um remédio E eu digo que este Remédio vai ser bom para você E outro diz que isso não é verdade É mente fechada Sabe E ele diz Eu tenho outros dez remédios Eu estou falando De acordo com o que eu Acredito Que vai te ajudar Mas dizem que é mente fechada E os que creem Que estamos errados Também tem mente fechada Todo mundo tem mente fechada Sabia Quem diz que não há Deus Tem mente fechada Porque não estão abertos A esta dimensão Certo E tentam falar Que eles somente Estão certos Isso não existe Mas o que é a realidade Eu escolhi adotar A realidade de Deus Tudo giram em torno Da pergunta Jesus é Quem ele disse que é Ou ele é o maior mentiroso Ou louco do mundo Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Você entendeu isso? Ok Estava crescendo Cinco anos de idade Ele fugiu E a Bíblia diz Que ele foi morar Num lugar chamado Lodebar Que é depois do Rio Jordão Na região de Gileade Até nos dias de hoje A área ali E talvez eles mudaram A área Mas por muito tempo Aquela região Era uma região deserta E tinham muitos Arbustos Crescendo ali Não era um lugar Muito agradável E um príncipe Fugiu pra lá Para um lugar Que não era pra ele E ficou coxo E chorando E a sua ama O carregava Com as pernas quebradas E ele chorava E chorava E chorava E eles estavam correndo E correndo E correndo Quando alguém corre Naquele sufoco E a criança Estava chorando Ela pode ter dito Cala a boca Para de chorar Sabe Seu pai morreu Seu abo morreu Você entende isso? E também Seu avô morreu Como seu pai morreu Fica quieto Graças a Davi Se continuar chorando Ele vai te encontrar E ele vai te matar Foi o que o menino ouviu E lá em Lodebar Ele não brincava Só se arrastava E os garotos Ficavam brincando E os jogos Naquela época Em Israel Eram jogos De correr pra um lado Subir nas paredes E nas árvores E ele só olhava E era zombado por isso Toda vez que isso acontecia Ele ficava triste E ficava irado Com Davi Ele chorava Sabe A noite Só chorava Cinco anos de idade Seis anos de idade E sempre chorando Pense nisso Imagina isso A humanidade Que crê Que Deus é culpado Pelos seus problemas Deus não me ajudou Ele não está do meu lado Ele está contra mim Mas o coração de Deus Putsa pelo homem E ao mesmo tempo Davi Começou a conquistar Não conquistou Os Jebeá A casa de Saul Ele começou a conquistar Jerusalém Que naquela época Estava na mão Dos jebusitas E existe uma história Muito linda Que nós vamos falar Sobre ela Naquela época Jerusalém Estava sob o domínio Dos jebuzeus Daí veio um ditado Um rumor Depois de Davi Conquistar Jerusalém Quando ele fez isso Ele veio até a cidade E os jebuzeus Estavam ali Disseram assim Ah Davi Você não vai nos conquistar Os coxos e os cegos Nós vamos usar Para te derrotar Eles vão te vencer Olha o que disseram Os jebuzeus Que habitavam naquela terra Falaram a Davi Dizendo Não entrarás aqui Pois os cegos E os coxos Te repelirão Isso era arrogância Era soberba Certo? Os jebuzeus Falaram isso Porém Davi Tomou a fortaleza De Sião E esta é a cidade De Davi E dá para você ver hoje Certo? E aqui diz Porque Davi Naquele dia disse Qualquer que ferira Os jebuzeus Fira os coxos E os cegos A quem a alma de Davi odeia Quem ele chamou De cego e coxo? Os mesmos que falaram Para Davi Davi os chamou De jebuzeus Cegos e coxos E olha Isso realmente aconteceu A Bíblia fala sobre isso Certo? Aqueles homens Lutando na guerra Amém? Porque Davi Disse naquele dia Qualquer que ferira Os jebuzeus Suba ao canal Se for na cidade de Davi Peça para ver os canais Continua ali Por isso se diz Nem cego Nem coxo Entrará nesta casa Cego e coxo Não entrará na casa Foi aí que começou o rumor Davi nunca disse Que o cego e o coxo Nunca entrará na minha casa Davi Na verdade disse Vamos subir E matar aqueles cegos E coxos jebuzeus Usando as suas palavras Olha bem Vou pausar um pouco E te mostrar algo Depois que Jesus Limpou o templo A bíblia fala algo lindo Em Mateus 21 Depois de limpar o templo Verso 14 Foram ter com ele No templo Cegos e coxos E os curou E as pessoas Cantaram o que? O que? As crianças Cantaram Adorando No templo Dizendo Osana Ao filho De Davi Finalmente viram Que o filho De Davi Curava coxo E cego Os que não podiam andar Os que não podiam ver Você encontra pessoas Que não conseguem ver O que você vê Seja bom pra eles Seja paciente Não podem andar Não podem ver Você explica Eles não podem ver Tenha misericórdia Amém Jesus curou ambos Vamos voltar A história de Mifibosete Quando ele sai Ele ouve essa história Essa história que diziam Cego e coxo Não vão entrar Isso foi Tirado de Contexto Davi nunca disse Se o coxo e o cego Não entrará na minha casa Ele disse o que? Na verdade Os jebuzeus disseram Até os cegos E os coxos Vão te repelir Davi se irou com isso Vamos atacar E destruir Esses cegos E coxos jebuzeus Não é? Se tornou um rumor Um rumor Mas o rumor Vai longe Certo? Chegou até Mifibosete Que não podia Andar Isso o tornou Mais irado Contra Davi Medo e amargura E ressentimento E Davi disse O cego e o coxo Não entram E quantos de nós Encontram pessoas Que tiraram A palavra de Deus Do contexto? Hum? Encontrou alguém Que te fala da palavra Fora do contexto? Tudo porque Escutaram alguém Ouviram alguém Mas eles não leem a Bíblia O Novo Testamento Isso se tornou Um ditado Que não era Verdade de Davi E finalmente Davi subiu Ao trono E olhou Para sua mão Para o seu pulso E ele viu O corte Que ele fez Quando fez a aliança Com Jônatas E olha o que ele disse Há ainda alguém Que tenha ficado Da casa de Saul Para que lhe faça Benevolência Haced Por amor de Jônatas Ficou alguém ainda Da casa de Saul Quando se tornou rei Ficou alguém ainda? É Deus dizendo O clamor existe Para toda a terra Alguém ainda ficou? Por quem Jesus morreu? Para que eu mostre Benevolência Minha glória Minha bondade E as minhas bênçãos E havia um servo Na casa de Saul Ele era um servo Da casa de Saul Cujo nome era Ziba Ele veio a Davi Era servo de Saul Diga comigo Servo de Saul Você vai ver a diferença Entre servo e filho E o chamaram A presença de Davi E disse-lhe O rei És tu Ziba E ele disse Servo teu E disse o rei Não há ainda alguém Da casa de Saul Para que eu use Com ele Da benevolência de Deus Eu amo essa expressão Hased No original diz Hased Elohim Benevolência de Deus Ele disse Você trabalhou para Saul? Ele disse sim Você sabe Se ainda ficou Algum filho Ou alguém mais Da casa de Saul Para eu mostrar Hased Graça De Deus E disse Ziba Ao rei Ainda há um filho De Jonas Aleijado de ambos os pés E disse-lhe O rei Onde está? Disse Ziba Ao rei Eis que está Em casa de Maqui Filho de Amiel Em Lô Debar Lô quer dizer não Debar quer dizer Debar pode ser A palavra de Deus Palavra Quando diz Debar É a palavra Como deu teu nome Devarim Plural Palavras Aqui então É não palavra Ou talvez não pastagem Falando daquele lugar De Lô Debar Não há pastagem Imagina um príncipe Morando ali E quando ele crescia Mifibosete ouvia Você devia estar no trono Não Davi Você devia estar Você é um príncipe Não devia estar aqui Comendo assim Morando nesse ambiente Você tinha que estar no palácio Isso sim É o que as pessoas falam Porque é o que o diabo Fala Para a humanidade É melhor crer Então que não há Deus É melhor crer Que ele não está nem aí Você crer em Deus Ele não está nem aí Ele está longe E ainda outros pensamentos Que iam no coração De Mifibosete Certo? Então Olha aqui Verso 5 Então mandou o rei Davi O tomou da casa De Maquir De Lô Debar Olha Eu amo isso Preste atenção nisso Mandou e tomou Sabe que Deus Não disse Você vem para onde eu estou Ele veio para onde estávamos Amém Ele foi Para encontrar Deus enviou o seu filho Amém Como Davi foi para os seus irmãos no campo Com pão e queijo e comida Deus enviou Jesus Agora Olha isso É um retrato de Deus Davi é uma figura de Deus Certo? Quem é Jônatas? Jesus Ele também morreu Quando usar tipologia e ler a sua Bíblia Por favor não diga que tudo que Jônatas faz É Jesus Tudo que Davi fez É Deus Lógico que não Cometer adultério Davi fez É até homicídio Devemos então saber Certo? Que onde há um tipo Esse tipo tem que estar dentro de uma história Que ilustra algo Certo? Porque a Bíblia é muito rica na sua sabedoria Tem muitos níveis de interpretação Há uma história ali E a interpretação número 1 é sempre Jesus Ele está em toda a escritura Amém? Então A Bíblia diz Que Mephibosete Foi encontrado Filho de Jônatas E levaram Mephibosete Até o palácio de Davi Veio a Davi Se prostrou com o rosto por terra Inclinou-se E disse Davi Mephibosete? E ele disse Talvez ele até Se parecia com seu pai Eis aqui teu servo E disse-lhe Davi Não temas A primeira palavra De Deus Para o pecador Muitas vezes no Novo Testamento É não temas Para os pais Os pais de sanção O anjo apareceu e disse para eles Não temas Para Maria Não temas Muitas e muitas vezes Deus diz Não temas Quando Jesus foi Transfigurado Seu rosto brilhava Sua roupa também Ele brilhava com glória Ele falou para os discípulos Enquanto tremiam Ele disse Não temas E disse para você hoje Não temas Por quê? Você tem uma aliança Alguém fez uma aliança Por você Você não precisa temer De não ter dinheiro suficiente Você não precisa temer De ficar sozinho A vida toda Não precisa ter medo De que essa doença Vai te matar Mas aquele meu amigo Olha Eu não sei sobre o seu amigo Mas você Tem uma aliança Você Tem uma aliança Mas eu não fiz nada Alguém fez por você Ah Mas Eu não sei de nada Não precisa saber Para receber Muda sua mente Isso é arrependimento Aqui Como O arrependimento aconteceu Olha isso E disse-lhe Davi Não temas Porque de certo Usarei contigo De benevolência No hebraico É dupla porção Quando se usa essa palavra De certo Usarei contigo Benevolência Por amor de Jonatas Teu pai Rasset Eu te mostrarei Graça Por amor de Jonatas Teu pai Ei Olha pra mim Deus está dizendo De certo Usarei de graça Para sua situação Agora mesmo Pensa que estás sozinho Você pensa Ah Eu já estou ficando Muito velho Eu vou ficar sozinho Deus diz De certo Eu te mostrarei Minha graça Por amor a Jesus Amém Você diz Ah Eu não sei o que vai acontecer Porque os médicos Dizem que no caso Como o meu Um em cada três Não sobrevivem Ei Esquece tudo isso Deus diz Eu de certo Usarei para contigo Recebe Usarei de graça Por amor a Jesus Amém Amém Eu não tenho o suficiente Eu de certo Usarei para contigo Eu usarei Não é pra ninguém mais Mas pra você Eles vão ver Mas não é pra eles Eu mostrarei Minha graça Por amor a Jesus Amém E E te restituirei Restauração Tudo que você perdeu Quando Deus usa de graça A sede Bondade Tudo que foi perdido Voltará E te restituirei Todas as terras de Saul Teu pai E tu sempre comerás Pão A minha mesa Tomamos a santa ceia A mesa do senhor Rei Não é verdade Você comerá A mesa do rei Com os meus filhos Vai comer na minha mesa Continuamente Então se inclinou E disse Quem é teu servo Para teres olhado Para um cão morto Tal como eu Cão morto no hebraico É o mesmo que lixo Ok Ele estava cheio De que Vergonha Lembra do seu nome Mephi Boshet Boshet é vergonha Ok Mais em frente Então chamou Davi a Ziba Moço de Saul E disse-lhe Tudo que pertencia A Saul E a toda sua casa Tenho dado ao filho De teu senhor Escute Isso é importante Eu quero que você preste atenção Trabalhar-lhe-ás Pois a terra Tu e teus filhos E teus servos E recolherás os frutos Para o servo Servo de Saul Ele disse Trabalharás A terra para ele Para o filho de Jônatas Mephi Boshet Eu tenho dado Viu a diferença Para um filho da graça Deus diz Não há trabalho Só recebe Eu tenho dado Para o servo Deus disse Trabalharás Trabalharás para ele Olha para mim Quando Davi falou com Jônatas Quando Deus fala com o filho da graça Não há palavra de ordem Só A graça Não temas Eu usarei contigo Te restituirei Tenho dado Somente graça Não há ordem Não há lei Para o servo Alguns tem A religião de servo Quem tem espírito de servo Vive assim Não há graça Não há palavra da graça Somente ordem Você Trabalha a terra Trabalha Você faça isso Você e os filhos Ok Viu a diferença agora Servo e filho Você é um filho E não um servo Você é um filho Não tem a religião de servo Israel cometeu este erro E olha bem O que Ziba disse Ziba depois revelou quem ele era Ele era egoísta Homem egocêntrico Mas ele disse Tudo que mandares Tudo que mandares faremos O mesmo que Israel fez no monte Sinai Grande erro Tudo que mandar faremos Se colocaram sob a lei Uma linda figura aqui E o que aprendemos é isso Alguns até dizem Você precisa se arrepender Antes de Deus mudar E te mostrar E pensamos assim Se não nos arrependemos Deus não vai olhar para nós Ou seja O nosso arrependimento Vai nos levantar Ou vai nos consertar Para que Deus Através do nosso arrependimento Vire o seu coração para nós Posso perguntar algo Alguém precisou mudar A mente de Davi Para Mephibozete O coração de Davi Estava cheio de amor Por Mephibozete Antes de conhecê-lo Davi queria abençoá-lo Deus Ouça Deus não precisa Do seu arrependimento Para ser bom para com você Deus já ama você Seu coração é bom Para com você Escute Olha É a bondade De Deus Que nos leva ao arrependimento É a bondade A raça Da graça de Deus É a bondade De Deus Que leva o nosso coração Ao arrependimento Escute Não é O nosso arrependimento Que leva o coração De Deus A bondade Vou falar de novo É A bondade A raça De Deus Que leva os corações Ao arrependimento Não é o nosso arrependimento Que leva o coração De Deus A bondade O que acontece É quando você vê O amor E quando você vê A bondade de Deus Você pensa melhor Sobre ele Por isso Paulo pregava Arrependimento Para com Deus Amém É mudar a ideia É arrependimento Não me interprete mal Não escreva para mim Não perca tempo Eu estou falando Que há arrependimento Mas o arrependimento É produzido Quando nós vemos O amor de Deus A bondade de Deus A graça de Deus A racede de Deus Que produz arrependimento Ah Ele não é o que eu pensava Eu acreditei Numa mentira Não viva a vida toda Crendo na mentira Não faça isso Se você viver Uma vida Acreditando na mentira Chegou o tempo De receber tudo Que Deus tem Para você Posso ouvir O amém Amo como termina Aqui diz Neste texto Morava pois Mefibosete Em Jerusalém Por quanto sempre Comia a mesa Do rei E o Espírito Santo Deixou isso E era coxo De ambos os pés Olha para mim Igreja Olha para mim Por que Deus deixou Era coxo De ambos os pés Alguns dizem Certo Não pode ser coxo Ele descobriu Que era um rumor Certo Não pode ser coxo Escute bem Não pode ser coxo No seu caminhar Com Deus Não pode ser coxo E Chegar à presença De Deus Sabe de algo Ele era coxo Foi a presença Do rei Não caminhava direito Continuamente O Espírito Santo Nos faz lembrar Que o seu Caminhar Nunca vai ser perfeito Mas pode comer Para sempre E sabe o que acontece Quando você come Para sempre A mesa Seus pés Se escondem É Deus Dizendo Sabe de algo Não olhe Para os seus pés Olha para a mesa E toda a bondade De Deus Preparada Para você Não olhe Para os seus pés Coxos Olhe Para a beleza Do rei Olhe Para a bondade Do rei Olhe para a sede Do rei Coloque os seus pés Debaixo da mesa E coma E aqui acabamos Com a doutrina Religiosa Porque existem cristãos Que pregam E ensinam Que devemos caminhar Correto Antes de comer Ouvi alguém dizer isso Não vou mencionar nomes Você deve estar limpo Antes de pôr as mãos Sobre o inferno A minha pergunta é Achei que fôssemos limpos Pelo sangue de Jesus Você deve ser limpo Antes de pôr as mãos Deixe-me falar isso O meu primeiro estudo Sobre a palavra cura Na bíblia A primeira menção Foi quando Abraão mentiu Um rei Que tentou possuir Sua esposa Ok Então foi Um homem imperfeito Orando para um homem imperfeito Que recebeu A perfeita cura A primeira menção De cura Deixe-me falar a verdade Qualquer que impõe as mãos Não é perfeito Ok Eu creio em santidade Mas eu não creio Que devemos esperar Para ser santos Para impor as mãos Nos enfermos Para eles serem curados Eu não creio em nada disso Creio que pessoas imperfeitas Impõem as mãos Quando vemos a bondade de Deus Muitas vezes Sabe Isso nos faz com que Andemos com Deus ainda mais Ok Você está entendendo A história continua dizendo Que Davi teve que fugir De Jerusalém Por causa de Absalão A Bíblia nos mostra E revela O coração de Mefi Bozete Ele nem fez a barba Por isso Mefi bochecha Ele não fez a barba Até Até que o rei Davi regressasse Seu coração doia Por Davi Você vê O seu caráter O seu coração Doia por Davi Enquanto Ziba Mostrou quem ele era Ele não se importava Com o rei Ele queria a terra de Saul Sabe de algo? Quando olhamos a história Não podemos ver os frutos Os resultados Só o tempo mostra Mas o filho da graça Doia o coração Pelo rei Mas o servo Que diz tudo que mandares Eu farei Só queria As terras As terras do rei Não o rei Quando o amor te toca Você ama O amor que te tocou Você é amado Quantos de vocês creem Em um verso fora de contexto Sobre Deus? Quantos de vocês creem Que Deus está contra vocês? Amigo Mefi Bozete Quer dizer o que? Respirando vergonha? Agora se torna Exterminador de vergonha Por isso os abinos judeus Nos dizem Que há duas interpretações Não sabe o porquê Mas foi traduzido assim Pode ser Respirando vergonha Ou Exterminar vergonha Agora ele é um filho da graça Que extermina vergonha Quando ele fala A vergonha é destruída Eu sei Eu também respirava vergonha Agora as minhas palavras Exterminam vergonha Filho da graça Deus certamente Te mostrará Bondade Hacer E comerás a mesa Continuamente Mesmo que o seu caminhar com Deus Não seja perfeito Você ainda é coxo Mas glória seja a Deus Você pode comer E comer continuamente A Bíblia diz que cura É o pão das crianças Olha bem isso Um dos pratos é o pão É a sua cura Olha outro prato ali É a sua provisão Olha outro prato ali É a sua paz Está tudo ali Venha Senta Come Alguns dizem Você tem que se limpar Antes de comer Você vai falar para uma pessoa Num dia de muita chuva Num dia de muito frio No dia de inverno Para aqueles que tem neve Fala para eles Para se aquecerem Antes de chegar ao fogo Não Venha Coma Se fortaleça Amém Ele te ama Ele te mostrará Sua bondade Dê glória a Deus Aleluia Convê sua cabeça Feche os seus olhos Aqui neste lugar Esta é recebe meu amigo Recebe não tem nada a ver com Quão bom nós somos Quão esperto somos Quão bonito somos Quão educado somos Qual a nossa posição na sociedade Somos ricos As nossas finanças O quanto valem Os nossos sucessos Não tem nada a ver conosco A razão de recebermos Todas as coisas Boas E maravilhosas De Deus É porque Jesus Fez uma aliança Por nós Jesus pagou por tudo Na cruz Na cruz Ele tomou o seu lugar Quando vê Jesus Na cruz Pense Deveria ter sido eu Deveria Ele tomou o meu lugar Tomou os meus pecados E o meu julgamento Ele exterminou com todos E depois Para mostrar a alegria E Como Deus encontrou Deleite Na obra de Jesus Ele o ressuscitou Dos mortos Deus não ressuscitou A Jesus Só porque era Seu filho Deus ressuscitou A Jesus Porque Encontrou prazer E foi glorificado Por aquilo que Jesus Fez na cruz Porque ele tomou Os nossos pecados Deus Ressuscitou Jesus Dos mortos Então A ressurreição É o nosso recibo divino De que os nossos pecados Foram tirados Já recebeu esse presente? Ou você é um Mefibosete Acreditando nas mentiras? Não importa o que você crê Deixe-me perguntar Você tem paz no coração? Você tem a certeza Que se você morrer hoje Você vai para o céu? Seus pecados foram perdoados? Se não Não creio que está aqui Por acidente Faça essa oração comigo Diga Pai Celestial Diga Pai Celestial Obrigado por teu amor Obrigado por enviar teu filho Jesus Cristo Para morrer na cruz Pelos meus pecados Obrigado Pai Por ressuscitar Jesus Dos mortos Porque ele te glorificou E tirou os meus pecados Obrigado Pai Jesus Cristo É o meu Senhor Os meus pecados Foram perdoados Sou grandemente abençoado E a mesa está preparada Para mim Uma vida inteira Desfrutando Todas as suas provisões Em nome de Jesus Amém 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 A mesa está preparada Para você Fique em pé Aleluia Levante suas mãos Neste lugar Ah Como o coração de Deus Pulsa por você Precisamos mudar Para que o coração dele Se encha de amor por nós Não A cruz não foi o início do amor A cruz foi só a expressão Do amor de Deus Deus te ama Ele ama os seus filhos Ele ama a sua família Quanto mais crermos No amor de Deus Mais proteção teremos Mais proteção teremos Conhecendo o seu amor Mantenha-se no amor de Deus A palavra manter É proteger Mantenha Assim mesmo No amor de Deus Sempre pensando nisso Pense no amor de Deus Durante esta semana Vai ser difícil Você vai se sentir frio Às vezes Mas não é questão de Sentir É questão de Fé Creia que Deus te ama Amém Levante as suas mãos Aqui neste lugar E onde você está assistindo Aqueles na igreja de Dallas Amo vocês Levantem as suas mãos Que o Senhor te abençoe Com as bênçãos do Pai Abraão Que o Senhor te guarde Te mantenha E te preserve A você e aos seus amados Durante esta semana De todo o perigo Ameaça E acidente Da Solidão De Todos os tipos de Cilada que o inimigo Preparou para você E para os seus filhos Que o Senhor te guarde De todas elas E que o Senhor Resplandeça o seu rosto Sobre ti Seja gracioso Para contigo Te mostre Hased Mostre seus filhos Hased E que o Senhor mesmo Levante o seu rosto E te conceda Shalom Paz E saúde Em nome de Jesus Toda a igreja diga Amém Deus te abençoe Foi um grande culto Teremos mais Obrigado por sintonizar No programa de hoje Esperamos que tenha sido Uma bênção para a sua vida Para mais informações Sobre o programa Da igreja New Creation Acesse o site NCCTV.org.sg Lá você poderá se inscrever Para receber um devocional diário Do pastor Joseph Prince Seja incentivado E fortalecido Todos os dias E saiba o quanto Deus lhe ama Através desses devocionais Acreditamos que o seu dízimo Pertence à igreja Que você frequenta E oramos para que você Seja grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado A CIDADE NO BRASIL Obrigado.